A Secretaria de Saúde de Rio Preto está preocupada por conta da baixa adesão à campanha de imunização contra a gripe, viu gente? O grupo de crianças é o que menos foi vacinado. Amanda tem dois filhos pequenos, Brenda com dois anos de idade e Otávio que tem cinco. A menina nunca tomou a vacina contra a gripe, já ele foi imunizado com 11 meses de vida. Quatro dias depois teve febre, vômitos e ficou uma semana internado. Sofreu uma bronquiolite, que os médicos disseram que não teve nenhuma relação com a vacina da gripe. Mesmo assim, com medo, Amanda nunca mais deu a vacina em nenhuma das crianças. Os médicos mesmo já me falaram, ó mãe, tenta dar a vacina, porque foi um caso isolado, aconteceu, não tem nada a ver. Mas eu prefiro não arriscar a saúde deles, eu sei que também pode ser para um bem deles, mas hoje eu prefiro deixar do jeito que está. A gerente de imunização da Secretaria de Saúde de Rio Preto reforça a orientação que Amanda recebeu do médico. A vacina contra a gripe não causa reações mais graves, o risco é zero. A vacina contra a gripe, ela é segura, ela é eficaz, cientificamente existem milhões de dados mostrando que ela reduz a ocorrência da doença, internações e só traz benefícios para as crianças. É uma vacina inativada, então é impossível que ela cause a doença na pessoa vacinada. A única contraindicação é para as pessoas que têm alergia a ovos. O restante pode e deve tomar sem medo a vacina, principalmente as pessoas com mais chances de sofrer por conta de complicações em relação à gripe, como crianças e idosos. A gente se preocupa muito porque esse ano a circulação do vírus está mais intensa do que em relação ao ano anterior. Um terço dos casos que a gente confirmou por gripe ocorreram em crianças menores de 5 anos. E se a gente não aumentar essa cobertura, a gente vai continuar tendo casos em crianças e podemos ter até inclusive casos graves e óbitos. Mesmo com todas as orientações, são muitas as pessoas que têm deixado de se proteger. Em Rio Preto, a cobertura está baixa, principalmente entre as crianças. Apenas 37,31% foram imunizadas. Entre as gestantes, são 47,43%. Já os idosos têm a melhor cobertura, 69,79%. Até agora, o município vacinou pouco mais de 78 mil pessoas, o que corresponde a 63% do público-alvo, número que está abaixo da meta, que é de imunizar até o final da campanha, 90% daqueles que estão no grupo de risco. Em Presidente Prudente, a situação também é preocupante. 65,11% do público-alvo foram imunizados, 38,30% das crianças, 39,65% das gestantes e 77% dos idosos. Já em Aracatuba, a cobertura entre as crianças é uma das piores da região. Apenas 17% foram imunizadas. Entre as gestantes, 16%. E idosos, 55%. Números que preocupam as autoridades de saúde. Fernanda não descuida do pequeno Matheus. E sempre que tem campanhas de imunização contra a gripe, traz o menino para tomar a vacina. Todo ano eu trago, né, para o bem-estar dele mesmo, né, primeiramente a saúde, né, em primeiro lugar. Então, o que eu puder fazer para prevenir, e eu acho que ajuda muito, né, então eu estou todo ano sempre presente. É, e a campanha de imunização contra a gripe vai até o dia 1º de junho. E aí